O copo de sete centas, pra aliviar o bafo, a bala de merda A piranha não aguenta, quando ela vê o caio mito no calo ela senta Experimenta, pode pair todo o ato, se quiser completar, pode completar seu corpo Que lute para coisas, lute coco, hoje eu vou tomar tua água, hoje eu vou ficar louco, espero um pouco Opa, relaxa, o paca pura, o whisky pra tomar na beira do mar Opa, relaxa, o paca pura, o whisky pra tomar na beira do mar Opa, relaxa, o paca pura, o whisky pra tomar na beira do mar Olha pra tu não gomar, tu veio se apaixonar, agora vive me ligando, não para de perturbar Onde eu tô, com quem eu tô, em que hora eu vou voltar Tá tarrada, tá safada, então vai se preparando que hoje vai rolar pintada Tá tarrada, tá safada, então vai se preparando que hoje vai rolar pintada Vai, vem no movimento O copo de setecentas, pra aliviar o bapho, a bala de merda A piranha não aguenta, quando ela vê o caio mix no calo ela senta E pede merda, pode pair todo o ato, se quiser completar, pode completar seu corpo Gelo de maraco, gelo de coco, hoje eu vou tomar tua, hoje eu vou ficar louco Espero um pouco Opa, relaxa, o paca pura, o whisky pra tomar na beira do mar Então vai Opa, relaxa, o paca pura, o whisky pra tomar na beira do mar Opa, relaxa, o paca pura, o whisky pra tomar na beira do mar Então vai Opa, relaxa, o paca pura, o whisky pra tomar na beira do mar Esse é o DJ Caio Mico, o mais procurado Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo E aí, DJ Dan Lança suas pedrada, ô, não tem essa de mancada, não Canal Fike Tô eu, porra, ao trem Bimbica